O repórter secreto investiga o sumiço de pelo menos 12 milhões de reais em dinheiro público em Mata Grande, Alagoas. O ex-prefeito é acusado de surrupiar a grana em contratos fraudulentos de locação de carros, numa cidade em que os alunos da rede pública têm que ir à aula em caçamba de caminhonete. Cadê o dinheiro que estava aqui? Tem carta branca nesse meu coração. Ah, vida boa numa lancha top. Comemoração, vamos comemorar. E a vida fica melhor se você foi presidente da Câmara de Vereadores e deu no pé, não é verdade? Viva la vida! Então vamos brindar desfilando nas ruas da cidade. E de noite vamos fingir que a vida é um clipe musical. Sabe aquele gelo que você me deu? Eu fui tomando ele na casa. Era uma verdadeira farra com dinheiro público. O farrista é Júlio Brandão, ex-presidente da Câmara de Mata Grande, Sertão de Alagoas. Júlio é irmão de José Jacó Brandão, que foi prefeito da cidade. Os dois estão foragidos. Os vídeos foram feitos antes da fuga. Enquanto isso, os estudantes da cidade vão à aula assim, em caçamba de caminhonete. Vai um no colo do outro e vai. Júlio, José Jacó e o grupo político dele são acusados de afanar mais de 12 milhões de reais de dinheiro público. Por isso, o repórter secreto do Fantástico está em Mata Grande. É pra saber, cadê o dinheiro que estava aqui? Essa história tem de tudo. Empresa fantasma, mensalinho e cantor de sucesso. Preso. O GAECO, grupo de combate ao crime organizado do Ministério Público, em Alagoas, estava investigando uma fraude no fornecimento de medicamentos. Mais de 2 milhões de reais de dinheiro público desviados por uma empresa fantasma, que não forneceu remédio nenhum. Essa quantia era dividida entre o prefeito e o responsável pela empresa e alguns controladores intermediários. O prefeito era José Jacó, do PP, eleito em 2008 e reeleito em 2012. Sente só. Em seguida, começamos a investigar o setor de transportes, locação de veículos. E foi aí que nos deparamos com uma fraude ainda maior, um desvio de 6 milhões de reais dos cofres da prefeitura. Daria pra comprar 130 carros populares, daria pra comprar 40 vans escolares, resolvendo o problema do transporte de estudantes. Os estudantes chegam a ir em pé, no lado de fora. Aliás, as caminhonetes também levam o que estuda. Veja o que diz o motorista. O filho do seu Zé é um dos carros correndo muito risco nesse transporte absurdo. E outro dia vem descendo um carro de aluno, virou. Não morreu ninguém, mas o carro gastou bem uns 5 mil, conto na caminhonete ou 6. Piada perversa. O transporte é desse jeito e a fraude comeu solta, justamente com a suposta alocação de outros veículos pra prefeitura. O repórter Eduardo Faustini bateu na porta da empresa, a EP Transporte. Quando presidiu a Câmara de Mata Grande, o Júlio Brandão, o fanfarrão dos vídeos, fez que nem o irmão prefeito. Contratou aluguel de carros, mas de outra empresa. Uma quantia mensal de 18 mil reais, sem que nenhum carro fosse disponibilizado a vereadores. Essa quantia era repassada ao presidente da Câmara. Pois bem, em 2016, o vice de José Jacó se elegeu prefeito. É Erivaldo Mandu, também do PP. Nós também descobrimos que a atual gestão também estava dando continuidade a esses atos ilícitos. Neste vídeo, o prefeito Mandu está com Henrique Lisboa. O rosto de Henrique não aparece. Henrique foi secretário tanto na gestão de José Jacó, quanto na gestão de Mandu. Ele dá dois maços de dinheiro ao vereador Teomar Brandão, do PP. Segundo as investigações, Mandu usava dinheiro público pra dar um mensalinho a vereadores. Ele foi preso no fim do ano passado. Saiu três dias depois. Ficou afastado do cargo até abril deste ano, quando reassumiu. O Ministério Público recorreu e não concorda de forma alguma que um agente público corrupto continue no comando de uma gestão. Ao todo, o Gaeko prendeu 20 pessoas em Mata Grande. Entre elas, o cantor Max David, que é cunhado do ex-prefeito José Jacó. Na gestão do cunhado prefeito, Max David cuidava dos shows contratados pela prefeitura. São contratos que estão sendo investigados e que há indícios claros de superfaturamento. Mas ele foi preso por outra razão. O senhor Max David está preso pela fraude nos transportes, pela EP Transportes. Porque consta como beneficiário de quantias desviadas na locação de veículos. Fala de cunhado. A história tem também um primo dos irmãos Brandão. Gabriel Brandão foi secretário da prefeitura na gestão de José Jacó e disse ao Ministério Público que retirava 150 mil reais por mês dos cofres da prefeitura para os membros da família Brandão. Resumindo. O nosso município vive um caos da gestão do ex-prefeito Jacó Brandão que vem deixado aí. A soma das falcatruas passa dos 12 milhões. Mas as investigações continuam. Em nota, os advogados de José Jacó e Júlio Brandão dizem que acusações são inteiramente baseadas em delação premiada que não têm o compromisso de revelar a verdade e que ficará demonstrada a inocência dos acusados. Não conseguimos contato com o advogado do ex-secretário Henrique Lisboa, que também está foragido. Já o atual prefeito Erivaldo Mandu diz que vai provar ao final do processo a inocência dele. Os advogados de Max David dizem que ele é um empresário e músico de berço, vitimado à vala comum por ter prestado serviços a ente público e que não se tem nada que justifique essa condenação antecipada. Por ser colaborador do Ministério Público, Gabriel Brandão não pôde falar com o Fantástico. Nisso tudo, a população vai se segurando no pódio. A construção da creche municipal ficou parada um tempão, seis anos. E tem esgoto correndo a céu aberto. Quando chove muito, invade esse restaurante, por exemplo. E há quanto tempo será convívio com esse esgoto aberto aqui do lado? Uns 20 anos já. Entra governo, sai governo e nunca arruma. E o cheiro ruim, se a vez fica um cheiro ruim, que só Deus é quem ajuda nós para não pegar doença. Remédio, transporte escolar, merenda e as políticas públicas de saneamento, habitação e todas as outras que envolvem um mínimo de decência para a população foram esquecidas em prol do enriquecimento ilícito do gestor passado. E, infelizmente, essas práticas nós estamos constatando também na atualidade. Por isso o povo quer saber, cadê o dinheiro que estava aqui? Bora, propineiro! Bora, propineiro!